Achamos em Minas, um artista têxtil de Bocaiúva no norte de Minas inovou ao fazer um trabalho artesanal, viu? Ele usa folhas de árvores de verdade para fazer os bordados e fica lindo! Observe isso! Vamos lá ver, balança! E hoje é dia de bordarmos o Achamos em Minas. Nós estamos no norte do estado, na cidade de Bocaiúva, para conhecer a história de um artista têxtil daqui da Terra, o Elton Souza. Com o lema Retalhos da Alma e Fiapos do Coração, esse artista vem encantando com toda a sua mineiridade o nosso estado. Vamos lá comigo? Então, agora vamos conhecer um pouquinho da história do Elton e dos seus bordados, né? Tudo bem, Elton? Tudo bem, professor! Tudo já! Então, vamos lá! Hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho dessa sua história com os bordados, que começou lá na infância, né? Sim! Então, a minha história começou assim, da minha infância, quando eu percebi dentro de mim uma inquietude dentro de mim, dentro da minha alma, e que me despertava de olhar tudo que me chamava atenção. E aí eu percebi que dentro do que me chamava atenção, eu comecei a observar cores e formas. E a minha história começou, não foi primeiramente mesmo do bordado, mas começou com uma senhorazinha, né? Que a minha mãe, ela era enfermeira, costureira e bordadeira. E dentro dessa inquietude toda minha, eu percebia que tinha algo que me chamava atenção, que era a arte. E me sentia nessa vontade de jogar para fora o que tinha lá dentro da minha alma, desse coração, de retalhos, né? Da alma e fiapos do coração. Eu falo de retalhos da alma e fiapos do coração, é porque tem tudo a ver com ela. É esse lado meu, do lado bordador, do lado artista tístico. Porque essa inquietação de mexer, de sempre querer movimentar as mãos, de querer fazer, ver dela, porque, né? Eu percebia os trabalhos dela, que me chamavam a atenção. Então, desde criança, eu convivia dentro dos barracões de escolas de samba de Bocaiúva, e ela era convidada para poder fazer as roupas dessas escolas de samba, e é onde ela também fazia os bordados nas roupas maravilhosas, que saíam para fazer a alegria das pessoas na cidade de Bocaiúva, do Carnaval. Eu comecei, na minha vida artística, mais ou menos, acho que uns 12 anos mesmo, e comecei a pintar. Me despertou a atenção à pintura, e é onde eu comecei a ir para o conservatório. Passei a comprar as tintas, os pincéis, e fui procurar, para saber o que tinha dentro dessa inquietude, dentro de mim, né? Com essa história, eu vim, né? Trazendo essa alma, elevando mais essa alma minha de artista. Aí, depois, com o passar do tempo, de repente, me deu esse desejo, essa vontade de bordar, porque eu achava maravilhoso os bordados da minha mãe, né? E eu ficava babando, nossas roupas eram todas bordadas. Então, agora, vamos mostrar um outro trabalho do Elton, que também é muito delicado, que é o bordado nas folhas, né, Elton? Sim. É um trabalho, né? Que está despertando a atenção das pessoas. Este bordado na folha é um trabalho bem sensível, e que está despertando na alma das pessoas. Como que faz, né? Poder bordar uma folha, uma folha tão sensível. E aí, eu fui no cemitério, no túmulo da minha mãe. Lá perto, tem uma árvore que tem essa folha, e eu peguei as folhas e achei ela incrível. Eu achei com a textura dela, que tinha uma textura de tecido que estava parecendo um viludo. E olha, parece mesmo, né? Sim. E aí, eu cheguei em casa, coloquei a folha em cima da mesa, estava as minhas mãos, reunidas com as agulhas, e aí, peguei e falei, gente, mas essa matéria-prima tão maravilhosa que a natureza está me dando, é... Ah, eu vou fazer alguma coisa, assim, que seja uma coisa legal, que possa dar vida a essa folha. E vamos conhecer agora também um pouquinho dos outros tipos de bordados que o Elton faz, né, Elton? Sim. Então, é... Este aqui, eu estou fazendo umas árvores bordadas com pássaros. Primeiro, de fundo, eu fiz uma pigmentação no tecido. É... A copa da árvore, dei um... uma aquarelada na copa da árvore, no céu, no tronco, nos pássaros, e depois fui preenchendo com a linha. Tem este, que é um trabalho desenvolvido por mim, que me senti à liberdade de quando eu estava bordando, e eu comecei sem risco, né, no pano. Foi mesmo só fazendo os pontos e depois eu fui preenchendo com alguns elementos da natureza. tem uma técnica minha, que é que eu trabalho com a aplicação. Eu olhei para o tecido, esse tecido, que é um tecido usado muito para limpeza de casa, de chão, é um tecido, ele é bem molinho, e me despertou a atenção. Olhei para o tecido, peguei ele, achei a textura dele bem gostosa, e falei, ah, mas isso vai dar uma coisa bem interessante dentro do bordado, dentro do... E aí E aí E aí